Pois é, pessoal, e olha só, hein, o Brasil diminuiu de tamanho, a população brasileira está a 5 milhões de pessoas a menos do que no último censo completo, é o que indica o resultado preliminar ainda do censo de 2022. Vamos entender isso daí e por que isso é importante, sim, isso prejudica todos nós, isso é um problema, vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida com o Barroso Meu Xandão Perdeu a Cabeça, Peter para presidente do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, olha que coisa, o IBGE fez uma prévia do resultado, vocês sabem, o IBGE começou a fazer o recenseamento, esse censo deveria ter sido feito, deveria ter sido feito em 2020, mas aí por conta da pandemia foi adiado, adiado começou no ano passado, quer dizer, começou esse ano, em 2022, mas ainda não foi concluído, ainda vai ser concluído ao longo do ano que vem, e o resultado mesmo é esperado só em março ou pelo meio do ano, do ano que vem, né, que vai ser o resultado final do censo. Mas eles divulgaram agora uma prévia, né, um resultado prévio, estimado, com base nas informações que eles colheram até este momento. E a grande novidade, o Brasil está com 207,7 milhões de habitantes, isso daqui é 5 milhões de habitantes a menos que os 213 que o Brasil tinha no último censo de 2010, né. E por que que diminuiu a população brasileira, né, é o fenômeno que a gente sabe, que é o fenômeno que está acontecendo no mundo todo, a baixa taxa de fertilidade, as pessoas não querem mais ter filhos, né. Para você ter uma reposição da população, cada mulher tem que ter 2,1 filhos, na média, é lógico, sempre vai ter algumas que não vão ter nada, outras vão ter mais do que dois, enfim, sempre vai ter uma variação aí, mas na média tem que ter 2,1 filhos por mulher. Essa é a considerada taxa de reposição, por quê? Porque tem que considerar também, por que que não é 2, né. 2 faz sentido por quê? A mulher tem um filho, tem que ter o equivalente ao companheiro dela que fez o filho também para manter a mesma população, né. E além disso, tem que ter um pouco mais, por quê? Porque existe algum grau de morte entre as crianças que nascem e aquelas que chegam na idade de reprodução. Então, é o 2,10, essa que é a taxa conhecida aí de estabilidade, né. E no mundo todo, a gente está vivendo esse problema. Isso não é um problema só do Brasil, não, tá. Aliás, tem outros países que esse problema é muito pior, né. No Japão, na Coreia do Sul, na Rússia, são países cuja taxa de natalidade está muito abaixo dos 2,10. Aqui no Brasil, está, se não me engano, em 1,76 a taxa de natalidade, ou seja, na média, uma mulher brasileira tem 1,76 filhos. Ainda é abaixo da reposição. Para ser reposição, teria que ser 2,10. Mas está um pouquinho abaixo, né. Na Coreia, parece que é em torno de 1 filho por mulher. E daí, ou seja, você começa a ter realmente uma falha grande para repor a população, né. No Japão também está nessa faixa. A Rússia também está muito baixa, a taxa de fertilidade lá, né. Enfim, o pessoal coloca aqui por que a população encolheu e coisa e tal. Aí eles falam aqui que foi justamente, primeiro, porque o censo anterior foi há muito tempo atrás. Deveria ter havido um censo em 2015, mas não foi feita, né, porque não tinha dinheiro. Agora é muito curioso isso, né. Bolsonaro não quis fazer o censo também em 2021, porque estava com pouca grana. O STF obrigou ele a fazer o censo. Não fizeram uma lei, tem que fazer o censo, não interessa. Em 2015, como era a Dilma, ah, não, não dá para fazer porque não tem dinheiro. Ah, tudo bem, não tem dinheiro, então não faz, né. Não foi feito o censo de 2015. Enfim, aqui ele fala que para piorar, o censo foi postergado e coisa e tal. E com isso ele fala que aumentou a mortalidade e diminuiu a natalidade. A visão dele de aumento da mortalidade seria por conta da Covid. Eu não acho que seja, não, tá. Não vou entrar em detalhes, porque falar de Covid aqui no YouTube não costuma dar bom, não. Mas, aliás, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho um vídeo meu sobre a Polícia Federal querendo prender o Bolsonaro por questão da Covid. Eu vou falar lá na minha mídia alternativa, lá no Odyssey, no Rumble, no BitChute. Vou deixar o link dos canais aqui nesse vídeo. E, a partir daqui, eu vou começar a fazer essas coisas e falar mais vídeos, mais temas, mais polêmicos, lá no meu outro canal novamente, porque, vocês sabem, né, Lula entrando agora em janeiro. A gente vai ter mais uma repressãozinha aí nesse período. Você pode ter certeza. Até a economia começar a dar ruim e o pessoal começar a criticar o Lula, O Lula vai pegar esse periodozinho que ele vai estar com popularidade boa para tentar bater em qualquer pessoa que fale contra o Lula, né. E, lógico, a questão da Covid vai ser um dos pontos centrais dessa história toda. Então, tome cuidado com isso. Eu vou tomar cuidado com isso. Mas, enfim, no caso nosso aqui, o importante que ele coloca aqui, e nisso eu concordo com ele, é que, ao contrário do que até eu imaginei, eu, sinceramente, eu achei que haveria um aumento na taxa de natalidade, mas não. Houve uma diminuição na taxa de fertilidade. As pessoas ficaram com medo de ter filhos durante a pandemia. Aquele negócio, né, realmente é um efeito aí que é psicológico diferente nessa história. Eu concordo, estava todo mundo com incerteza, não sabia se ia ter emprego, como é que ia ficar a economia. Então, naquele período, a pessoa preferiu segurar a coisa e, com isso, diminuiu a taxa de natalidade brasileira, né. Ficou pior ainda a taxa de natalidade brasileira. Em termos de mortes de Covid, se você olhar o número de mortos anuais de Covid, não fez tanta diferença assim em relação aos anos anteriores, né. Houve algum excesso de mortes, mas não tão significativo assim. O que fez diferença? A brutal recessão de 2014 a 2016, a recessão da Dilma, realmente fez muita gente sair do Brasil, muita gente deixar de ter filho, porque, veja, economia é uma coisa que influencia, sim. Se você está num aperto financeiro, existe uma chance maior de você querer evitar ter filhos, né. Ter filhos é uma atividade cara, ninguém tem dúvida disso. Enfim, essa é a situação. Eu acho que a gente já está começando a encarar um problema que vai ser um problema grande para o mundo todo a partir daqui, né. A Europa já tem uma taxa de fertilidade muito baixa, mas por que a Europa não tem tanto problema? Porque vai muito imigrante para lá, não é por outro motivo que o pessoal lá quer imigrante. Os Estados Unidos também já tem uma taxa de fertilidade abaixo da reposição, mas está cheio de imigrante indo para lá. Então eles conseguem manter. Aqui no Brasil, a gente até atrai algum imigrante aqui da América Latina e coisa e tal, mas aquele negócio não é nenhuma... Mas não é tanta gente assim. Então, no final das contas, a gente já está tendo já essa diminuição da população. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque, como eu falei para vocês, uma economia se movimenta justamente com as pessoas interagindo entre si, comprando, vendendo, fazendo negócio umas com as outras. Se você tem menos gente participando disso, você acaba tendo uma economia mais fraca, todo mundo acaba mais pobre. Quanto mais gente no mundo, mais o mundo todo fica rico. Então, infelizmente, com menos pessoas no Brasil, a expectativa é que também a gente tenha um futuro mais sombrio em termos de riqueza. E aquele negócio que eu falo para vocês, o jovem tende naturalmente a ter mais interações. O jovem quer comprar o carro, quer comprar a casa, quer construir a vida. Um velho, eu, por exemplo, já tenho casa, já tenho carro, já tenho tudo o que eu quero, eu não vou comprar nada, não planejo comprar nada de valor nos próximos anos. Mas os jovens é que movimentam a economia, é que realmente buscam comprar coisas, fazer coisas e coisa e tal. Então, isso faz falta numa economia, isso acaba deprimindo a economia no final das contas. É uma tristeza isso daqui. E, sim, é culpa do governo. É culpa do governo isso, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, a sociedade, quanto mais livre ela é, quanto mais gente interagindo de forma mais livre, mais ela enriquece. O que acontece? O governo é um parasita que parasita a sociedade e fica roubando o dinheiro das pessoas na sociedade. Isso torna algumas pessoas muito ricas, os funcionários públicos de alto escalão, os políticos, os amigos dos políticos, fica todo mundo rico, mas o grosso da sociedade fica muito pobre. Então, aquele valor que é gerado com a interação das pessoas acaba sendo roubado pelo governo e isso desestimula as pessoas a terem família, a terem filhos. Se não tivesse o governo, não tivesse essa carga extorsiva de impostos por aí, muito mais gente estaria disposta a ter filhos e a gente estaria numa situação muito melhor. Então, sim, a culpa disso é do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.